Olá meninos e meninas! Cá estou novamente já pensando no que? Na Páscoa. Como a Loura Gigi falou na entrada, ela disse que um monte de gente pediu pra me ensinar a fazer o ovo mais vendido, que é o ovo de colher. Então eu vou ensinar a fazer o ovo, depois eu vou ensinar vocês a embalar esse ovo de colher e como vocês vão vender esse ovo de colher. Então aqui eu vou fazer um ovo com uma forminha aqui de 350 gramas. Vocês podem fazer de meio quilo, do tamanho que vocês quiserem. Eu vou fazer de 350. Eu já tenho o chocolate aqui derretido, já dado o choque térmico e vocês vão ter essas instruções todinhas no meu canal. Vocês entrem lá e procurem resfriar o chocolate que vocês vão ter. Vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo o link dessa aula que eu dei. Quer dizer, é só seguir lá, derreter e fazer o que eu vou fazer aqui agora. Depois de derretir de frio, eu venho colocando aqui na minha forma. A forma tem uma marca certinha pra você colocar seu chocolate. Você vai na marca. Olha, essa forminha veio pra facilitar a vida de quem não sabia fazer um ovo de Páscoa. Eu dou uma batidinha. Ela tem três peças. Ela tem essa maior, ela tem uma silicone, ela tem um que vai apertar o nosso silicone na forma, que já vai ficar prontinho o ovo, igual industrial. Aí eu venho aqui, faço isso, dou uma leve apertadinha e viro, ó. Viro e aperto com a mão e ele vai caindo todo nas laterais do chocolate, ó. E você vai ter sua casca prontinha, ó. Você fazendo isso, fica certinho, ó. Ficou certinho o meu ovo, ó. Ficou certinho, ó. Coloquei na marca, tá vendo? Virei. Agora vai pra geladeira assim. Ele vai ficar em torno de 20, 25 minutos. Quando ficar transparente, opaco isso aqui, o chocolate some, esse marrom fica transparente. Quase igual aqui o acetato. Aí vocês podem vir aqui, aí vocês vão tirar essa parte, tirar o silicone e você... Ah, aqui ficou um pedacinho, que tem até lá embaixo, ó. Pode deixar que não pode... Não pode deixar falhando, senão ele fica um buraco, tá vendo? E aí você desenforma e tá pronto pra rechear, que é o que eu vou fazer aqui agora. Então vai pra geladeira, nunca freezer. Geladeira, tá bom? Vou fazer um recheio aqui, um recheio de doce de leite com paçoca. A turma ama esse recheio. Então vamos lá. Eu vou pegar... Depois vocês vão ter medidas na... No meu... Na descrição. Na descrição, tá? Vou colocar o doce de leite numa vasilha. Pega uma colher pra mim, por favor. Uma colher normal. Obrigada. Eu vou rechear um ovo de 350 gramas, tá bom? Então é que eu coloquei o doce de leite. Eu já sei a medida que eu tenho que usar. Vou colocar uma caixa de creme de leite, tá? Não é latinha não, é uma caixa. Então agora eu venho aqui e vou mexer bem. Pode ser com fuê, não precisa nem usar a batedeira. Eu vou misturar. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar aqui um pouco de chocolate branco derretido. Mas eu acho que fica muito doce, tá? Quem gosta, pode colocar. Depois na descrição eu vou colocar. Se gostar, pode colocar o chocolate branco. Aí eu falo as medidas que vocês vão colocar. É opcional, né? É. E aqui, depois de bem misturado, nós vamos acrescentar quatro paçoquinhas totalmente amassadinhas, tá? É um recheio maravilhoso. Agora aqui, ó. Eu venho, ó. Eu tô colocando quatro, mas quem gosta pode eu colocar mais, tá? Eu acho que quatro dá um bom sabor. Essa paçoquinha de rolha, eu gosto mais porque eu acho que ela não é tão doce como a outra, tá? Aqui vocês não precisam misturar, não. Pode deixar ele assim meio grosseiro pra parecer bem no ovo mesmo. Ó. Mexi, tá pronto o meu recheio. Olha que recheio mais gostoso, gente. Dá vontade de comer de colher mesmo aqui, ó. O ovo de colher, ele veio pra ficar. As pessoas amam o ovo de colher. É um sucesso total. E falando em sucesso, recheio bom, chocolate bom, um ovo maravilhoso. Mas depois, a finalização desse produto? Uma embalagem. Quando surgiu o ovo de colher, todo mundo queria saber como é que é embalagem. Então, improvisavam, usavam papelão, faziam buraco. Era horrível as embalagens. Aí, quem entrou em ação? Cromos. No Brasil não existe ninguém que faça nada igual a Cromos. Ela é única. E aí, ela desenvolveu várias caixinhas de ovo de colher. Olha que embalagem mais linda, gente. Ovo de colher. Como sempre, eu sou enjoada. Eu vou forrar embaixo com um pedacinho de papel chumbo da Cromos. Pra mim, colocar o ovo direto. Não quero que fique direto o ovo no papelão aqui. Porque o ovo de colher não é embalado no chumbo. Ele é direto chocolate. Porque tudo que é alimento tem que ficar direto em alguma embalagem que seja desenvolvida pra alimento. Esse papelão, ele não é próprio pra alimento. Ele é pra receber um produto que vai ser consumido. Então, ele tem que ser direto onde foi feito. O chumbo foi feito pra chocolate. Então, eu ponho aqui. Eu sou muito enjoada nas minhas coisas de comer, sabe? Eu ponho aqui. Não vai atrapalhar em nada. Ele vai me proteger com que eu fique com o meu produto direto no papel chumbo. Que é um produto direto. Foi feito diretamente pra ser embalado o alimento. Olha aqui, ó. Agora, eu venho com o meu ovo. Tá aqui o ovo. Pego o ovo. Coloco aqui na minha embalagem. Depois de ele colocar daqui, que eu vou aplicar o recheio. Porque se você for pôr o recheio e for colocar aqui, ele pode cair. Agora, eu venho aqui com o recheio. Esse ovo de 350 gramas, quando você rechear, ele vai chegar a quase 500 gramas ou até 500 gramas, dependendo do recheio. O recheio mais pesado é o recheio de coco, tipo Prestige. É o que mais pesa. Agora, eu vou querer mais umas duas paçoquinhas pra mim. Só colocar pra decorar. Cheei. Agora, eu venho aqui, ó. Aqui dentro dessa manga de confeitar, eu coloquei doce de leite. Eu coloquei o doce de leite primeiro num plástico, olha. Depois, eu coloquei na manga pra não sujar a manga. Agora, eu vou fazer uma decoração em toda a volta dele, ó. Fiquei com dó de colocar muito doce, olha que maravilha. A gente não pode ter dó, não, viu, gente? Olha aqui, ó. Olha a embalagem, que vida que já deu pro meu produto, né? É tudo de bom, essa embalagem aqui é maravilhosa. Aí, eu venho aqui com um pouco da minha... E dou só uma quebradinha. Não precisa se preocupar que fique lisinho. Olha que lindo que ficou. Já vem com a colherinha, a pessoa já come na colherinha. Aí, você vem com a sua tampinha. Fecha seu ovo. E olha a apresentação do seu ovo de colher. Gente, quem gosta de uma coisa mais sofisticada, joga um brilhinho. Hoje, vocês encontram vários brilhinhos de pozinho. Eu acho que comida assim fica mais apetitosa. A gente faz coisa com brilhinho, quando é um bolo, quando é uma coisa assim. O ovo tem que ser assim. Olha que maravilha. Se vocês quiserem decorar com uma ganache, também pode. No meu canal também tem receita de ganache. Você pode pôr no bico e decorar com ganache. Mas, como foi doce de leite, eu acho que fica bem legal. Você fazer acompanhando com o ingrediente que constou dentro dele. E essa sacolinha chiquetésima, ela foi desenvolvida para o ovo de colher. Para a caixa de ovo de colher. Você vem aqui. Pega a sua caixa. Está prontinha. Abre aqui. A luzinha, você precisa ter muito cuidado, porque a luzinha também está bonada. Para lá. Vamos mostrar. Mostra lá dentro. Olha lá. Êêêê! Quem que não vai gostar de ganhar um presente desse? Uma embalagem linda que a Cromos desenvolveu. E aqui dentro, nosso ovo de colher de paçoca. Olha que maravilha. Pode fazer o prestígio. Pode fazer o sabor que vocês quiserem. Gostaram, gente? A Páscoa não fica mais fácil com os produtos da Cromos? Com certeza. A Cromos veio para facilitar o seu trabalho. Para facilitar o seu dia a dia. E para valorizar o seu produto. Quanto mais você usa a Cromos, mais valorização você vai ter no seu produto. Com certeza as pessoas reconhecem o que é melhor. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Lua e até a próxima, se Deus quiser.